Salve nação Tricolor! Vamos ao mercado da bola do São Paulo, se inscreva no canal e deixe o like. Sene avalia a melhora do São Paulo no Paulista e garante, poucas pessoas nos esperavam na final. O São Paulo abriu seu último treino para a torcida antes da final do Campeonato Paulista contra o Palmeiras, em jogo que acontece neste domingo, no Allianz Parque, apenas com o lado de lá nas arquibancadas. Mesmo estando na decisão, o caminho do Tricolor não foi fácil. Foram três partidas sem vencer em sequência no início do estadual e somente depois é que o time comandado por Rogério Sene começou a despontar. Acho que dois meses é um tempo curto para melhorar bastante, mas não havia outra possibilidade. Os primeiros jogos não conseguimos produzir gols, ser efetivos, mas essa melhoria faz com que esteja aqui conversando com vocês. É uma melhora rápida, poucas pessoas esperavam o São Paulo nesta final, não é demérito de ninguém pensar isso, mas pelo final do ano passado e início deste ano. É mérito dos atletas, que atenderam e trabalharam mais firme. É por eles que o São Paulo está aqui, disse o treinador em coletiva de imprensa na manhã deste sábado, após as atividades abertas ao público. Os primeiros jogos do São Paulo no Paulistão foram uma derrota por 2 a 1 para o Guarani na estreia, um empate sem gols diante do Ituano em casa e Novo Revés, mas para o Bragantino, por 4 a 3. Foi na quarta rodada que o time conquistou sua primeira vitória, um magro 1 a 0 diante do Santo André. A chave parece ter virado naquele momento, após uma forte fala do treinador ele minimizou isso na própria coletiva. Para a Sene, alguns pontos precisam ser levados em conta para essa melhora do São Paulo na competição, a competitividade, as vitórias conquistadas, a parte física, por fim, o apoio da torcida. O início do campeonato é muito claro, tempo curto de pré-temporada e Covid. Isso tem interferência direta. O fato de jogadores estarem chegando e não temos exata noção de como eles iriam jogar também. Teve melhora física, alguns ainda não conseguem manter, mas isso tentamos elevar. A competitividade colocada em campo no dia a dia é importante. As vitórias também trazem confiança, alegria, melhora o ambiente. Quando perde o jogo, os problemas são lembrados. É a vida dentro do futebol. O time chega bem muito pelo crescimento físico, entendimento da competitividade até o último minuto e por essa proximidade da torcida, que abraçou o time nos momentos difíceis e ajudou a levar o time até essa oportunidade. Afinal, finalizou.